Bom dia galera do Youtube, eu sou o Edson Silva do canal Vida Verde Pessoal, eu achei muito interessante o enxerto que eu fiz e o modelo que eu fiz Eu vou mostrar pra vocês aí um modelo Essa planta aqui pessoal é a estomalina Mas o que que acontece? Eu já fiz na mangueira, já fiz no abacateiro Só que ainda não pegou, porque depois que eu fiz esse enxerto dessa planta que eu vi que pegou Aí eu fui e fiz nas outras plantas Mas vai dar um tempinho aí pra mim que assim que eu terminar de fazer esse enxerto Eu vou mostrar pra vocês como está lindo o outro enxerto que eu fiz O que eu fiz tem apenas um mês, o outro que eu fiz e já está bem brotadinho, bem pegadinho Então pessoal, eu vou ensinar pra vocês aqui como a gente faz esse enxerto Primeiro nós vamos cortar com a tesourinha Eu achei bem interessante esse enxerto Por causa disso, porque a gente é um lugar onde a gente pode colocar dois galhos A gente vai cortar aqui no meio Eu separei ele Então nós vamos colocar um galho de um lado e de outro Mas primeiro eu vou pegar o cavalo aqui pra vocês verem como funciona De um lado e de outro Com bem cuidadinho tá pessoal, porque o canivete está cortando demais E quando você for fazer aí Presta bem atenção nisso que a ferramenta para o enxerto Ela tem que estar bem cortante E pra não tá cortando o seu dedo aí Ok Aqui ela tá bem Tá vendo? Eu cortei um lado E cortei o outro lado Agora eu tô com dois galhinhos Eu já marquei a posição deles Que ambos vão assim pra cima O que é que eu vou fazer pessoal? Eu vou medir aqui ó Daqui pra lá eu vou ter que fazer a cava Pra mim fazer o enxerto Pegar um galho da mesma grossura tá pessoal? Pega da mesma grossura aí Pra você não ter problema nenhum no seu enxerto Bem afiadinho Bem esterilizado sua ferramenta Aqui pessoal ó Eu fiz aqui A medida Vão tirar mais um pouquinho Aí mais um pouquinho na casca É Eu sugiro aí pessoal Que vocês peguem a madeira E faça com a mesma grossura de madeira Pra nós não ter aí Aqui ó Vou medir aqui De onde eu cortei Aqui ó Vem até aqui A gente mede no olhômetro mesmo Aí você vai Afinar aqui ó Até ele zerar Isso aqui pessoal É casca com casca Tá bom? Na hora que ele zerar aqui ó Aí está pronto O cavaleiro E o cavalo tá ali Com duas pontas Esperando Um enxerto Nós vamos aqui agora pessoal ó Pegar o lado de cá Vão colocar casca com casca No lado de cá E vamos pegar também Esse outro lado Casca com casca Parece que é difícil gente Mas não é não Tá Aqui ó Nós vamos usar o enxerto assim Agora eu vou pegar o fitilho Com muito cuidado Muito carinho Que tem que ter a mão levinha Pra fazer isso Vamos colocar ele bem juntinho aqui ó Nós vamos usar um cavaleiro só Ou seja Nós vamos usar um cavalo só Pra montar nele dois cavaleiros Bem apertadinho tá pessoal Aqui chegou o fim do fitilho Tá bem amarradinho Vamos dar outro lacinho aqui Bem difícil que sobrou uma ponta bem pequenininha Mas consegui dar dois lacinhos Agora pessoal Nos resta isso aqui ó Vamos cobrir ele E dar uma amarradinha Pode amarrar fraquinho aqui mesmo Pessoal ó Porque quando ele brotar Vocês dão um tempo né Porque isso aqui é uma estufa né Ele vai brotar Dá um tempo com ele aí E depois vai furando a sacola Devagarzinho Fura ela um É Depois que ele brotar É só ir furando Até o oxigênio Até o ar de dentro Ficar igual o de fora Você vai dando furinho Até poder tirar todinho O outro eu já tirei pessoal Agora eu quero mostrar pra vocês O outro que eu fiz Deve ter praticamente um mês Aqui pessoal Olha Eu queria mostrar pra vocês Olha Feito do mesmo jeito Ele foi feito do mesmo jeito Mostrando pra vocês Olha aqui Olha onde ele foi cortado Eu coloquei os dois Montado em um cavalo só Olha a brotação Que show de brotação Ou seja O enxerto deu certo Eu coloquei esses dois Montado aqui Deu certo E vocês aí Que gostaram Olha como tá saradinho já Eu tirei até o fitilho dele Tem 30 dias já Né Então vocês aí Que gostaram Eu penso que Se inscreva no meu canal Dá aí aquele like Como gostei Marca como gostei Né E no mais Muito obrigado Tenho um grande abraço Do seu amigo Edson Silva Tchau Tchau